E aí galera, beleza? Eu sou o Wagner dos Coleiros e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde já deixa seu like, dá uma voadora nesse like aí como diz o Holly Spirit. Eu quero te agradecer, você inscrito aqui no canal, que apertou, clicou no chininho e muito obrigado a você que compartilhou, curtiu os nossos vídeos aqui, deixou seu comentário. Isso é muito relevante ao nosso canal. Vamos mostrar pra todo mundo que isso aqui é uma cultura. Isso aqui é uma cultura. Isso aqui é um hobby. Uma pessoa que cria cachorro, ela é respeitada. Por que só a gente que cria passarinho não é respeitado? Quem quer criar gato, cachorro, é respeitado e a gente não. Por quê? A gente também cria uma ave, a gente cuida muito bem dessas aves e a gente precisa ser valorizado por isso. Não somos traficantes de aves. Esses devem ser punidos, entendeu? Mas a gente que cria, que ama os bichinhos que estão com a gente, a gente precisa ser respeitado. Porque a gente muitas vezes gasta aí 200, 300, 500 reais por mês pra cuidar de uma ave dessa aqui ou pra cuidar de um plantel. Tem um amigo que por semana gasta 100 reais de ração pra alimentar o plantel. Entendeu? Só de ração. Então a gente precisa ser respeitado. É um hobby, é o nosso amor, é os bichinhos que a gente gosta. E vamos defender essa cultura. A gente começou o tratamento, a gente começou o tratamento com essa medicação aqui. 100 PS. Lembrando que muda de pena não é doença. Suave não tá doente. Muda de pena é um processo natural da sua ave. Tem que passar todo ano. Não tem jeito. Entendeu? A gente começou aqui com o 100 PS. É um polivitamínico e um antibiótico que vai evitar febre na ave. Essa ave aqui é o gordinho. Vocês viram há uns dias atrás. Ele já caiu todas as penas. Ele tem um metabolismo bem rápido. Ele tá assustado aqui com o flash da câmera. Mas, tamo aí. Como ele tem um metabolismo muito rápido e o tratamento também é forte, as penas caíram muito rápido. Pra você ter uma ideia, eu nem troquei ele de gaiola. Eu não tenho costume de tirar a ave da sua casa, ou seja, da sua gaiola, no momento em que ela vai fazer a muda. Eu vou deixar ela na casa dela. Entendeu? No conforto dela. Ele já tá acostumado com essa gaiola. Eu não vou espremer o bicho e deixar ele numa gaiolinha pequena. Não vou espremer o bicho e deixar ele numa gaiolinha pequena. Se ele já tá acostumado aqui com a gaiola dele. Ele vai diminuir o ritmo normal. Não vai ficar voando, não vai ficar fazendo nada. A gente começou o tratamento aqui, ó. Sete dias com o CPS. Agora o que a gente vai fazer? Uma pequena pausa. A gente fez uma pausa aqui de três, quatro dias. Quatro dias pra falar a verdade. E a gente tá entrando agora com a medicação, o polivitamínico Protovit Plus. A galera exagera um pouco nesse medicamento aqui. Eu vou falar pra você. Esse medicamento é usado seis gotas por dia pra uma criança de até seis anos. Pra anemia. Entendeu? Quando a criança tá com anemia, a gente entra com o polivitamínico Protovit Plus. Seis gotas pra criança de até seis anos. Uma criança de até seis anos, ela vai pesar de três a dez quilos. Você acha certo eu colocar cinco gotas, três gotas pra uma ave de dez gramas? Uma medicação que foi feita pra criança, seis gotas pra criança de até dez quilos. Não tá certo não. Então o que a gente vai fazer? Bebedouro de cinquenta ml, uma gota. É só, isso aqui, é só um suplemento. Só suplemento. A sua alimentação já tá balanceada. No primeiro vídeo de muda de pena, eu vim aqui, eu recomendei colocar milho. Agora é a hora mais importante. As penas dele já caíram, já estão começando a nascer. Já nasceu a metade aqui e tá no meio da muda. Vinte dias aqui, ó. O coleiro já tá no meio da muda dele. Entendeu? Então o que a gente vai fazer? Muita sementeira. Agora, você que não viu o vídeo da sementeira, dá uma olhada. O vídeo da sementeira é especial, trouxe conteúdo, estudo bacana pra gente aí. A gente vai colocar muita sementeira e milho. Ah, quantos dias eu coloco a sementeira? Coloca todo dia. Todo dia eu coloco a sementeira e milho. Coloca milho. É importante. Uma gota de Proto-Vit Plus pra um bebedouro com água. Você vai fazer esse tratamento aí durante uma semana. A gente fez aqui o tratamento com 100 PS uma semana. Deixa repousar uma semana e faz o tratamento com Proto-Vit só pra auxiliar. Isso aqui tem vitaminas poderosas. Isso aqui dá até pra você foliar a coleira com isso aqui. Porque ele tem vitamina E. E é muito forte a vitamina E dele. Então, é só uma gotinha. Um bebedouro de 50ml. Você vai fornecer e trocar todo dia. Entendeu? Não precisa mais que isso. Seu coleira vai sair de muda saudável. Vai sair de muda cantando. Vai sair de muda cantando. Você vai ver no meio do ano como é que vai estar o seu coleira. Se ele já estiver entrando em muda agora. Ou já estiver em muda aqui como está o meu coleira. Beleza? Então, é essa dica aí. Daqui uns dias vai sair também. Aqui em cima, ó. Tá a fera. O coleira ciborgue. Nova aquisição do plantel. Tá no voador dele. Vou fazer vídeo de puxada com ele. Vou fazer vídeo. Como foguear o seu coleira. Esse vídeo, meu. Esse manejo levanta até de fundo. A coleira pode estar morta. Você pegou o passarinho que chiou. Vai levantar o coleira. Não tem jeito. Manejo forte. Beleza? E também vai sair um vídeo aqui. Provavelmente na quarta-feira. Ou na sexta. Sobre como você fazer a manicure da sua ave. Entendeu? Como você fazer a manicure da sua ave. Cortar as unhas dela. Dar uma lixadinha. Você vai ver. Da hora o vídeo. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o seu like. Compartilha. É nóis!